Salmo 142, O Refúgio dos Perseguidos, Esperança na Providência Divina Oração de Livramento e Libertação Nas páginas antigas da Bíblia, entre os cânticos e poemas que ecoam através dos tempos, encontra-se o Salmo 142. Este é um lamento profundo, uma oração que transcende o tempo e toca as fibras mais íntimas da alma humana. Neste Salmo, encontramos um clamor fervoroso, uma voz que se eleva da escuridão da aflição em busca de conforto e redenção. O Salmo 142 é atribuído a Davi, o renomado Rei de Israel, um homem que conheceu as alturas da vitória e as profundezas da angústia. Nele, encontramos uma expressão vívida das lutas internas de Davi, seus medos, dúvidas e anseios. É um retrato sincero da fragilidade humana diante das adversidades da vida? Ao longo dos versos deste Salmo, somos convidados a contemplar a dor e a esperança entrelaçadas, a escuridão da solidão e a luz da confiança em Deus. Nele, encontramos um convite para lançar nossas preocupações diante do Senhor, confiando na sua misericórdia e na sua fidelidade. Convido você a mergulhar nas profundezas deste Salmo, a deixar que suas palavras ressoem em seu coração e a descobrir, assim como Davi, que mesmo nas horas mais sombrias, há uma fonte de esperança e consolo em Deus. Que este Salmo seja para você um refúgio e uma fonte de força, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. É um poema de Davi, quando ele estava na caverna, uma oração. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dEle o meu lamento. A Ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és Tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Salmo? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra! Tia Alessandra